Galera, vou ensinar vocês a fazer uma trancinha aí pra bandinha de chapéu Peguei cinco cores aqui, pessoal, mas vocês podem pegar as cores que vocês quiserem Vou fazer isso aqui, vou pegar elas, dobrar, peguei aqui de mais ou menos um metro e quarenta Mais ou menos, dobrei, amarrei, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai passar ela aqui, pessoal Vai passar ela dessa forma aqui E traz pro seu lado Passa uma, passa outra Passa outra aqui E você vai passar a cinco, pessoal Você vai passar a cinco Passar a cinco aí Isso aí vocês podem fazer onde vocês quiserem ir Vocês podem passar em outra coisa, o que vocês quiserem Ó, tá passando aqui, ó Pra vocês verem Passa outra aqui, ó Agora o que você vai fazer, pessoal? Galera, o que nós vamos tá O que nós vamos tá fazendo aqui agora? Peguei a cinco, ó Ó, você muda ela aqui e deixa esse dedo aqui solto, ó, pessoal O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão vir no meio, no meio, por cima Puxou, ó Olha como é que ela vai ficando trançada aí Olha como é que ela vai ficando trançada aí, pessoal Aí o que vocês vão fazer, ó Vocês passaram essas duas aqui, ó Pro dedo aqui Vocês vão pegar, ó No meio, no meio Por cima, puxou Ó a trancinha, como é que vai sair lá, pessoal Ó, vocês vão voltar Ó, passou aqui de novo Ó, por cima, ó Por dentro, por dentro Passou por cima da última, voltou Ó Aqui vocês vão pegar de novo, ó Passou aqui, aqui, ó Outro dedo Vão passar por dentro Por dentro E voltou aqui, ó Ó Olha lá como é que vai ficar na trancinha, pessoal Ó A mesma coisa aqui, ó Ó Mudei o dedo, mudei o dedo Vocês vão passar por dentro Por dentro Ó, por cima Voltou Aí como é que vai ficar na trança Certinho Isso aí pra bandinha de chapéu, pessoal Pode usar a cor que quiser Certinho Quem vai gostando Vai dando um like Escreve no canal Agora mesmo eu mostro ela maior Galera Galera, ó Mostrando pra vocês aí, ó Como é que ficou a trancinha Aí vocês podem estar fazendo Com a cor que vocês quiserem, pessoal Ó Essa daqui eu fiz Essa daqui eu fiz pra demonstração pra vocês Pra fazer bandinha de chapéu Isso aqui fica muito chique Aí ela fica fininha Ó Isso aqui vocês podem usar a cor que vocês quiserem Aí, pessoal Isso aqui eu só fiz o demonstrativo aí Como é que faz a trancinha Certinho? Quem gostou já dá um like Inscreve no canal Que eu vou estar ensinando bastante coisa, hein Inscreve no canal Obrigado.